Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as novas Rainbow Highs do Slime. Eu pensei se eu ia fazer esse vídeo ou não, sinceramente, porque vai ser só um vídeo falando chusando cachorro morto. Não consegui resistir, eu tô fazendo atrasada, sei, mas eu precisava falar delas. Rainbow High tá fazendo um redirecionamento de público, mirando num público mais infantil e pi-pi-pi, pó-pó-pó. E aí as bonecas agora, elas têm um gag de vir com muito slime. No fundo do vídeo vai ter barulho de obra, tá gente? Eu sei. Eu não sei o nome dessa coleção, mas é a coleção que elas vêm com os pés e os troços de fazer slime. No geral, é péssimo, mas algumas bonecas eu gosto. Não vou mentir pra agradar vocês, que algumas eu achei bonita, sim. A Maia, eu gostei da roupa até um certo ponto. Não gosto nela, a boneca de costas, gente. Não gostei pra ela, sabe? Não gostei. Eu não gostei do vestido de arco-íris. Eu gostei da jaqueta, muito bem feita. As roupas foram muito bem feitas. A bolsa eu achei feia, porque é um plasticão enorme, eu gosto do timeline dentro. Mas não gosto dela, sabe? Eu não gosto nada, eu não gosto disso, eu não gosto desse boneco, eu não gosto dessa caixa, eu não gosto dessa bolsa. Aí tem a Jade, que eu gostei do rosto, tá? Achei ela muito bonitinha. Eu gostei muito do batonzinho nude, da maquiagem, agora é um cachorro. Eu gostei desse top, achei muito bonito, eu só odiei, porque os dois, as duas camadas são o mesmo top, né? São a mesma roupa, não separa essa parte de redinha dessa parte de dentro. A Violet, como sempre... O som da Violet, quando eu falo dela. Joga no lixo, não tem nada de bom aqui. Nossa, esse vestido é podre, ceboso. Essa blusa amarrada na cintura, gente, não existe blusa amarrada na cintura que fique bom. Ainda mais que em cima de um vestido, eu acho horroroso, essa é a minha opinião, você pode discordar, tá tudo bem. E ainda com esse vestido pobre, com esses paetês enormes pra boneca, tipo, é um vestido com paetê pra humano. É botado na boneca e fica parecendo uns fiapos de paetê, coisa feia, esse sapato é bonito. A bolsa dela é bonita, mas é muito grande pra esse modelo, se fosse menor ia ser perfeito. O pet é horroroso, coisa cebosa esses pets, gente, sério. Eu achei esses pets imundos de horrível. A Skyli, eu gostei muito do rosto, achei ela muito bonita, mas esse pet dela é uma ceboseira. Chega a me dar a lúcia, sinceramente, esses pets são muito feios, eu nunca vi uma coisa tão feia na minha vida. A jaquetinha dela, transparente, eu adorei. Eu adorei o top embaixo, mas essa saia é horrorosa. Com esses desbotados, parece que a saia é velha e coisa feia. O comprimento, assim, torto, eu achei horrível, o caimento é horroroso, a saia com essa ponta de um lado e é uma ponta que no final é reta. Que coisa feia, gente, nossa, que coisa horrorosa. Mas pra mim, tipo, não tem tanto problema, porque se você consegue aproveitar a boneca, porque pra mim ela é bonita. O casaco top, é só trocar essa saia imunda por outra. A Sunny, eu adorei 100%, tá, gente? Pra mim, ela humilha a versão dela da série 1. É basicamente o mesmo look, mas, tipo, vem com bolsa. A surra na série 1, né, que é essa boneca vem com bolsa. Tem esse estímulo, seu ceboso embaixo do cabelo dela, que, meu Deus, arranca. E a nuca dela inteira com isso, que é aberração. Mas o casaco eu achei bonitinho, tá? Eu gosto muito desse vestido debaixo dela, acho uma graça. A meia é muito melhor, eu achei muito mais bonitinha, porque ela é transparente, tem umas estrelinhas. Com a base transparente, eu acho que deixa o design muito mais limpo do que aquele tênis de arco-íris horroroso. O boneco dela é o menos horroroso, realmente, essa coleção foi feita pra ela, porque ela nunca combina com essa porcaria aqui desse negócio, desse conceito, desses bichos vai feio. Falta a Ruby, peraí. Gente, que nozo, que nozo essa boneca, essa boneca é disgusting. O rosto dela eu achei medonho, pavoroso, como toda a Ruby. O boneco dela parece um capeta. O cabelo frisado é bonito, né? Pronto, é isso que eu tenho o possível pra falar dela. O top eu gostei, só que, ai, que coisa datada, né, esse top. Tipo, isso já passou tanto, sabe? No começo eu fazia assim que ainda era bonito, porque tava... Eu ficando sem voz com as dos fãs da Violet do jeito, eu tô olhando aqui a atriça e ela tá olhando pra mim com ódio. Mulher me achou que tem deixado outras brilharem. Meu Deus. Olha a cara dela. Ela tá muito brava. Ela tá muito brava, véi. É uma série de personagens novas, né? Não tem foto muito boa delas. Mas aí, eu acho que elas brilharam. Da forma negativa, primeiro que elas têm o corpo completamente transparente, possivelmente pra você enfiar slime dentro. Ou então elas têm o corpo tipo de globo de neve. E por elas terem o corpo completamente transparente, elas têm zero articulações. Mas essa boneca aqui, laranja, eu acho que o nome dela é Clementine. Ah, e eu gostei, sabe? Se fosse no tempo bom, elas vêm com bolsa, que eu acho que é pra colocar slime. Mas eu gostei dessa laranja. Se ela tiver o rosto laranja, eu acho que eu vou comprar ela só pra dizer que é uma uma chelera de laranja, porque a gente não tem nenhuma. Mas eu acho que ela tem tom de pele humano. Essa rosa, eu achei fofa também, sabe? Tipo, a cara dela pareceu horrorosa. Quando sai foto melhor, talvez a gente consiga ver melhor. Mas eu gostei do casaquinho. Não sei se embaixo é um vestido. A bolsa dela é muito linda, que é um moranguinho. O sapato parece ser bonito, eu só realmente detesto que elas são transparentes. Tipo, em que momento o universo de Rainbow High sugeriu que existiam pessoas transparentes? Tipo, ela é completamente transparente, ela não tem órgãos. E por que que, ah, o corpo dela é transparente, a cabeça dela não é transparente? Ai, gente, é só as pernas. Eu tô lendo aqui a descrição. Ai, ela não tem articulação nenhuma. Ela só deve ter articulação básica, né, de fazer assim, mexer a perna. Mas, ah, eu acho que eu gostei agora que elas têm só as pernas transparentes. Eu vou dar uma meia calça. Ai, gente, dá pra aproveitar ainda. Nossa, eu achava que elas eram todas transparentes. Porque tem mais duas que elas têm tom de pele colorido. Possivelmente elas não são Shadow High. Mas pela descrição que eu tô vendo aqui, elas estão do outro lado do portal que a Sunny passa. Então faz sentido, ela tá em outro universo. Ah, eu passo pano sim, eu adoro Rainbow High, eu passo pano sim. Apesar de não parecer, eu adoro Rainbow High, tá, gente? Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu gosto muito dessa franquia. E dá pra engolir, com certeza, essa boneca roxa. Essas bonecas que tem com o tom de pele colorido, dá pra fingir que elas são Shadow High. Ai, o Shadow High não tá morta. Eba! É, eu vou trocar essa saia. Esse top dela, esse moletomzinho, parece fofo. Ela tem uma pochete também que é fofo. Essa saia parece que foi feita nas provas de colocar dentro das blogueiras. É uma forma de tecido junto. Se bem que é uma saia balonê, gente, nas passarelas dos últimos desfiles, teve muito coisa dos anos 2010. E uma das coisas que não é anos... É bem final dos anos 2000, eu acho, início dos anos 2010. É bem essa época de transição. Mas uma coisa que foi muito em alta foi saia balonê. A dela é meio desconstruída, é meio torta. Realmente parece que a saia foi feita de cola quente. Mas é o modelo de saia que tá em passarela, então é coisa muito atual. Então eu adorei. Um beijo. Eu não lembro o nome dela, eu só lembro do nome da Clementine. E a que eu mais gostei, eu muito gostei, eu adorei, foi a azul. A roupa dela é um acúmulo de nada sobre nada, porque a blusa de baixo parece... Não sei porquê, pra mim dá a impressão... É porque a imagem tem uma qualidade muito ruim, não tem como, tipo, julgar já. Mas parece roupa de mergulho. Aí ela mistura com essa saia vangê e esse casaco de pelo amarelo, eu acho, ou verde. E ela é toda azul, então fica meio confuso. Só que se você olhar pro pé dela, o pezinho, o beautiful fit dela, os sapatos dela, tem detalhes nesse verde. Então não é jogado, sabe? Tipo, os elementos conversam. Eu quero muito essa. Se as outras tiverem tão de pele colorida, acho que eu vou acabar pegando também, por causa que... Gosto muito de Shadow High. É uma forma delas parecerem vivas. Mas eu adorei essa. Eu adorei o penteado. Ela tem, tipo, várias trancinhas. Eu não sei se o cabelo dela é todo trançado ou só na frente é trançado e atrás é cacheado. Eu acho que ela tem o molde da Daphne, que a Daphne é uma boneca belíssima. Então, esse rosto é muito lindo. Então, pra mim, já é um plus ela ter esse rosto. Tem também as bonecas da nova série de Coloring Create. Essa série é legalzinha, assim, eu não tenho muito o que falar delas, não, de criticar. Vou deixar só vocês verem as fotos e depois passar pras próximas. Tem uma série nova que é de inverno. Essa daqui eu acho, não sei se é a Bela ou se é outra personagem rosa. É porque não dá pra ver direito, gente. Quando não dá pra ver direito, eu não tenho como julgar tanto. E pode ser que quando saiam fotos melhores, eu vá gostar. Mas a Skylar, eu já sei que essa saia é medonha. Eu não consigo ter como gostar dessa saia horrorosa. Elas têm bolsa agora, né? Agora todas elas vêm com bolsa. Reposicionamento de mercado pras bonecas vêm com bolsa. Caramba! Eu gostei do óculos, achei muito bonito. O rosto dela, eu acho que eu não sei. O top dela parece promissor. O casaco também. Mas essa saia não combina com nada que ela tá vestindo. Parece que essas roupas delas vão ter espaço pra colocar slime ou aquela de neve falsa. Ou qualquer coisa semelhante, não sei. Mas tipo, a saia parece ser bonita. Ela tem meia calça. A bota... Ela tem um casacão que eu também achei bonita. A bolsa não dá pra entender. Ela parece ter um cabelo enorme. E ela parece ter muito glitter na cara. Esse glitter na cara pra mim é o que mata. A boneca rosa que eu ia falar ainda, eu falei. Eu não gostei. Eu não gostei dessa saia. Eu não acho que combina. Não gostei dessas bonecas. Mas surpreendentemente, uma boneca dessa coleção que eu gostei foi a Violet. Eu sei que essa roupa não tem nada a ver com ela. Mas eu adorei essa calça. Eu adorei esse casaco. Eu adorei o penteado. Poderia ser na Sunny. Mas eu gosto muito mais de lilás do que de amarelo. Então nela fica muito mais bonito. Ai, arrasaram, sabe? Em descaracterizar completamente a personagem. Eu adorei. Achei que ficou o puro luxo. Os bonecos que elas veem agora são peludos. São de uma aberração. Continua sendo um monstro pra mim. Mas é isso, né? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer com essa franquia, né? Eu acho que elas não vão perder a qualidade das roupas. Porque elas ainda não perderam. As roupas ficaram mais simples. Algumas sim. Essas do inverno eu achei elas bem completas. Não tem o mesmo brilho. Eu não sei porquê. O que aconteceu. Porquê que não parece mais. Eu sei porquê. Porque a Sky nunca usaria essa saia medonha. É por isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.